A gente está fazendo um movimento aqui de acordo depois de que a gente soube que está um surto de diarreia no povoado aqui da Vila Velha. E vimos também fazer a limpeza, a higienização da caixa d'água reservatória daqui do povoado. Eu sou daqueles, Erivaldo, para que o serviço seja bem feito, eu esteja presente. Como diz o velho ditado, o boi só engorda com o olho do dono. Onde eu subi na caixa d'água para averiguar se realmente a caixa d'água estava suja. E quando eu fui procurando a notificação, já tinha 82 pessoas, no caso do Iarré, que eu notifiquei para a vigilância. A vigilância sumou a providência, mandou para o Salvador e veio aqui para a gente ver o que estava acontecendo. Fazendo uma mobilização, conscientização da população em relação à água. E a segunda coleta já foi feita essa semana, que foi para Salvador, que vai pesquisar se é algum tipo de bactéria ou vírus. Então, a importância dessa mobilização social é informar a população sobre a ocorrência de um número grande de diarreia, praticamente um surto. Que a Vila Velha não está abandonada, que o surto que teve está sendo investigado de todas as maneiras possíveis e buscando solução em todas as áreas. Lá onde eu encontrei praticamente dois baldos de ferrugem. Então, se é preocupante essa quantidade de ferrugem na água, vamos se tirar. Já estou com a equipe lá, se prontificou de fazer a limpeza da caixa d'água, daqui a pouco vou lá verificar de novo se a caixa d'água está limpa. Então, se está preocupando os moradores da Vila Velha, preocupa-se o secretário, não só o secretário, como o prefeito Magno, que nessa nova gestão está preocupado com a qualidade de vida de todo Itapicuru. A importância é mostrar que Itapicuru está lutando pelos seus moradores, que estamos fazendo saúde, não estamos brincando de saúde. O governo atual está fazendo para melhorar a situação, como a limpeza da caixa d'água. Então, é todo um trabalho de parceria de várias secretarias, como a Secretaria de Saúde, mobilizando a questão da saúde, a de infraestrutura, verificando se a caixa d'água está de forma correta. Então, fazendo essa parceria, a gente consegue um resultado melhor e mais produtivo. Então, vamos lá.